Boa tarde, bem-vindos a mais um exercício do teste intermédio de maio de 2011, matemática A, décimo ano. Temos então aqui o nosso exercício número 3. O exercício número 3 sobre secções produzidas por planos diz-nos o seguinte. Na figura 2 está representado um cubo de aresta 4. Os pontos A, B e C são vértices da mesma face do cubo. O ponto D pertence a uma das arestas do cubo e DC igual a 3. Vamos então agora ver qual é a pergunta. Qual é o valor da área da secção produzida no cubo pelo plano ABD? Vamos tirar então aqui os nossos dados. e temos que DC, o segmento de reta, DC é igual a 3 e que as nossas arestas são igual a 4. O que é que nós temos aqui? Temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos. E o que é que nos pede? Pede-nos o plano ABD. O que é que é necessário fazer para termos um plano? Para termos um plano precisamos pelo menos de 3 pontos. Então vamos lá ver se temos 3 pontos. Temos 1 que é o A, o segundo o B e o terceiro o D. Com estes 3 pontos nós podemos traçar um plano. E como é que o traçamos? Então, unimos o ponto A ao ponto B. Aqui temos o nosso primeiro segmento de reta. E este segmento de reta vai pertencer a esta face. Segundo, temos aqui o ponto B e o ponto D. Para podermos traçar este segmento de reta, ele tem que estar sobre uma face. E como nós podemos ver, ao traçarmos aqui este segmento de reta B, D, ele está sobre esta face. Então, é possível realmente traçar o segmento de reta B, D. Agora, como é que traçamos o resto da secção? Para traçarmos agora o próximo segmento, olhamos aqui para o segmento de reta AB, que está inserido nesta face. E vamos ter que escolher a face paralela a esta face, que será esta. Escolhendo a face que é paralela, vamos traçar uma paralela a este segmento de reta, a passar pelo ponto D. Então, vamos traçar aqui um segmento de reta, que seja paralelo ao segmento de reta AB. E temos então aqui mais um do segmento da nossa secção. Falta agora outro. Vamos chamar-lhe aqui de D'. Falta o segmento de reta AD'. Ele só se torna segmento de reta desta secção se for paralelo a esta face e paralelo a este segmento de reta. E como nós podemos ver, se traçarmos aqui, unirmos o ponto A ao ponto D, vemos que realmente este segmento de reta AD' é uma paralela deste segmento de reta BD. E aqui temos então traçado a nossa secção do plano ABD. O que é que nos pede o exercício? Pede para nós determinarmos a área da nossa secção, que será a secção ABD'. Se olharmos para a nossa face onde temos o BCD e pegarmos nisto e projetarmos em 2D para aqui, vamos ver que temos aqui um triângulo retângulo em que aqui faz 90 graus. Logo, se temos BC, que é igual a 4, se temos CD, que é igual a 3, vamos poder determinar aqui a nossa, esta distância BD através do teorema de Pitágoras. Então, vamos determinar o nosso H. O teorema de Pitágoras diz-nos que BD ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais CD ao quadrado que é equivalente a ter BD é igual a raiz BC, que é 4 ao quadrado mais CD, que é 3 ao quadrado é igual a raiz de 16 mais 9 que é igual a raiz de 25 que é igual a 5. Logo, aqui o meu H vai ser igual a 5. Neste momento, se pegarmos aqui na nossa secção e passarmos para aqui ABD' temos que de AB é 4 de B a D é 5 de AD' como é uma paralela portanto, será 5 e aqui é 4. Então, a área da nossa secção será igual a base vezes altura porque é um retângulo então, a minha base aqui será 5 e a minha altura é 4 portanto, 5 vezes 4 igual a 20. Então, a área da secção a área da secção ABD' é igual a 20. Então, se formos aqui ao nosso exercício a resposta será a resposta C resposta C Obrigado e boa tarde!